A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, IPEX, registrou entre janeiro e agosto uma redução homóloga das propostas de investimento de 39% para 67 projetos, quando no mesmo período do ano passado foram registadas 109 propostas. O montante transacionário na sexta-feira, na Abodiva, foi de 8,4 mil milhões de coenzas, um aumento em mais de 5,2 mil milhões de coenzas face à sessão anterior. Deste valor 98%, advieram de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e os restantes 2% de negócios de obrigações do Tesouro não reajustáveis. A taxa de câmbio média de coenzas registrou variações situando-se nos 629,985 para o dólar e nos 740,122 para o euro. O preço do petróleo fechou em terreno negativo na sexta-feira, numa semana em que se previam largas perdas, terminando-se com uma nota de forte incerteza na sequência da infecção do presidente dos Estados Unidos da América por Covid-19. O barril de Brent desvalorizou 4,06% para os 39,3 dólares. A taxa de inflação anual na zona euro caiu para menos 0,3% em setembro, de acordo com uma estimativa rápida do Eurostat, o Gabinete de Estatística da União Europeia, divulgado na sexta-feira, dia 2 de outubro. Os preços dos produtos registraram variações. O milho encerrou a negociar nos 379,8 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma subida de 0,32% para se fixar nos 12,6 dólares. As bolsas norte-americanas encerraram em terreno negativo na sexta-feira, penalizadas pelo anúncio de que o presidente norte-americano testou positivo para a Covid-19. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto